Inicie o movimento pelos braços. Leve os braços acima da cabeça, arrastando-os pelo chão. Quando os punhos começarem a se descolar do chão, suba a pelve e leve o osso externo ao queixo para manter os punhos no chão. Retorne pela pelve, descendo o bumbum ao chão. Sem tirar os punhos do chão. Quando os punhos começarem a sair do chão, afaste as mãos, retornando à posição inicial. Inspire ao elevar a pelve, solte o ar durante a volta. Repita o número de vezes prescrita em sua série. Aplausos